Bocheche simpatia, crapo e melancolia Eu tô correndo, Joe Doce que causa dia, intriga do dia a dia Eu tô correndo, mas eu tô correndo, Joe Rápido é bonito, mas tem que ter conteúdo Buxi, se eu tô correndo é melhor Tu fica mudo que eu sigo a minha saga Neguinho até fica puto, olha quem já tá na cena Polo, causando tudo mútuo Me caça, sucaça, cola quem não atrasa Pico verme, coxa, camba, só lamento, então vaza Molecote das antigas, Robin Hood da vila Vem te neguinho atrás do chá, olha Não é camomila, levada, foda, tiozão Que os leão-lobo oscila assim que vai Falsidade que estrai Pensa mãe, pensa pai Os que fecha tá comigo, camba os que subtrai Traz inveja, se cagreta, não me afeta, eu quero mais O xixi simpatia, KO e melancolia Eu tô correndo Eu tô correndo, Joe Dos grief das vadia, intriga do dia a dia Eu tô correndo, eu tô correndo, Joe Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia Eu tô correndo, sim, eu tô correndo, Joe Dos grifos a dia, intriga do dia a dia Eu tô correndo, mas eu tô correndo, Joe Sem fazer média e não vem pagar de louco Aqui comédia, já sabe mais da minha vida Do que o Wikipedia Sua inveja fede, não te impede de fazer merda Mas se mexer comigo, pô, é tiro e queda É uma tragédia, sua vida e da turminha fracassada Que vive gastando sola, não arruma nada Cada dez palavras que cê fala, onze cê dá pala Não me encare de cara, já logo vira piada Comigo é sem estresse, nem parece, mas na minha peça Eu sempre peço que algo te acontece, que cê me esquece e cresce Enfim, podia ser assim, mas só nos contos de fada Fica feliz o fim Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia Eu tô correndo, eu tô correndo, Joe Dos grifidas a dia, intriga do dia a dia Eu tô correndo, eu tô correndo, Joe Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia Eu tô correndo, sim, eu tô correndo, Joe Dos grifidas a dia, intriga do dia a dia Eu tô correndo, mas eu tô correndo, Joe Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia Puxa, xixi, simpatia, caô e melancolia